Como vocês sempre me perguntam qual livro que eu recomendo, ficam me pedindo indicação, vou mostrar aqui os que eu tenho, os que eu já li, tá? Que são esses aqui mais de baixo, né? Esse de genética que eu não tenho medo de ler porque vi que não era a minha praia. E falar pra vocês, por ordem, quais que eu considero mais simples até os mais complicados, tá? Livros mais simples pra quem tá começando agora a área de nutrição. Esse daqui, Bases para Prescrição, tá? Ele é bem legalzinho, bem prático, bem simples. Ele ensina o básico mesmo, então, pra quem é leigo, tá começando agora a faculdade, eu reconhecer mais, eu recomendo, tá? Não vai ensinar nenhum cálculo mirabolante, não vai entrar muito na bioquímica, mas vai falar aquilo que é o básico sem extrapolação, ok? Outro livro bem básico de nutrição, mas bem legal, é esse daqui, Nutrição Humana. Eu tô citando esses livros, mas nem todos são isentos de erros, tá? Pra falar o que pode ou não estar errado, eu teria que falar cada um individualmente. Tem até alguns posts sobre livros, analisando eles, mostrando erros e acertos, mas os que eu tô indicando aqui são, na maioria do conteúdo aqui, bem legal, tá? Outro livro, bem pré-iniciante mesmo, e que quando eu comecei a ler eu nem concordava muito, porque eu tinha uma loja de suplemento e eu não aceitava que boa parte daquilo que eu vendia, na verdade, não funcionava. É esse daqui, Nutrição, conceitos e controvérsias, tá? Ele também é bem legalzinho, ele é grande aqui, ó, vocês conseguem ver bem, né? E tem muita coisa legal, muito mito que ele vai quebrando aqui, tá? Não entra muito na bioquímica também, então ele é bem o basicão do basicão. Mais um mais simples aqui, que eu posso citar pra vocês, é esse daqui. Nutrição Clínica, estudos de casos comentados, também bem simplesinho, bem legal, não força muito o assunto fisiológico, vai direto ao ponto, tá? Outro livro, saindo um pouco da nutrição, mas ajudando vocês a criarem centros críticos, é a mentira do glúten, eu falo muito bem dele sempre. Tem alguns errinhos também, principalmente na parte do sódio, que ele ignora alguns desfechos, mas no geral é um livro muito positivo e bate muito bem naquele livro da barriga de trigo, né? E também no Dieta da Mente, mostra como que esses livros falam bobagens, como eles pegam estudos extrapolativos ou que simplesmente não dizem aquilo que o autor do livro fala que diz, tá? Dificultando um pouquinho a ideia, começar a aumentar o nível aqui de dificuldade. Esse livro aqui também é legal, Nutrição Esportiva e Exercício Físico, tá? Do Frank Bacurau, gosto bastante dele, as palestras foram bem legais, as que eu vi. O livro é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim é prático, ainda é mais pra quem tá começando agora, e também recomendo pra pessoal que não tá na área de nutrição, mas quer ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, ok? Qual mais que eu recomendo aqui, dificultando um pouquinho mais as coisas? Isso daqui de bioquímica, bioquímica ilustrada. Tá desse jeito que eu achei no sebo, tive muita sorte de achar esse livro, tá? E também acho bem legal, ele já é um pouquinho mais difícil na bioquímica, mas é bem desenhadinho, bem bonitinho, bem de fácil leitura, também acho legal. Mais um livro que já dificulta um pouquinho mais, mas não é nada assim absurdo, é o tratado de obesidade, tá? Tem alguns erros nele, já comentei aqui, algumas extrapolações de estudos, principalmente na parte de medicamentos, mas de qualquer forma é um ótimo livro, assim, pra quem tá começando a entender mais a fundo a nutrição e o processo de ganho de peso, tudo aquilo que acontece quando a gente ganha muito peso, né? Outro livro pequeno, porém muito bom, vou falar de endócrino, Fisiologia Endócrino, aqui, da Patrícia Molina. Também é muito interessante, tá? Gosto bastante desse livro e recomendo, não custa nem cem reais esse livro, pra mim, se você quer aprender endócrino, começa daqui, tá? É o básico do básico, é muito bem desenhadinho, muito bem explicado. Pra terminar sobre nutrição aqui, num nível um pouquinho mais aprofundado, mas ainda assim não tão difícil, temos esse daqui. Base Bioquímicas, também falei dele, ele é bem grandinho, acho que são 1500 páginas, tá? Também é muito bom esse livro, fala sobre tudo, já entra um pouquinho mais na parte de Fisiologia, de Bioquímica, já explica melhor cada vitamina, cada mineral, ele explica um pouquinho mais a fundo proteína, gordura. Então pensem nele como uma versão mais explicada desse daqui, nutrição humana, ok? E também, ainda na parte razoável, a gente tem esse daqui, hein? Que é mais pra entender metodologia, tá? Fala bastante de estatística, eu achei bem difícil essa parte, não é minha praia. Mas a parte de entender metodologia, hipóteses, alguns erros de estudos, ele é muito legal, tá? Delineando a pesquisa clínica. Agora vamos pro pai de tudo, o melhor livro de nutrição que eu já li, que é o Nutrição Moderna de Schills. Sim, ele é difícil, tem muito conteúdo, eu já li inteiro, mas é impossível absorver em uma única leitura, tá? Uma coisa que eu fiz foi ler, por exemplo, Vitamina A eu li aqui, e depois eu lia aqui, Vitamina D, mesma coisa, lia no Schills e lia no Bases Bioquímicas. Pode ser uma estratégia interessante pra vocês. De qualquer forma, pra mim é indispensável alguém que tá se formando em nutrição, tá? Ter esse livro, tem que ter, ele é muito bom, fala sobre basicamente tudo. A única coisa que eu senti um pouquinho de falta foi de doença da tireoide, que ele só trata mais no capítulo de diodo e um pouquinho no de selênio. Mas de qualquer forma, é um livro excelente, tá? Outros livros mais básicos aqui, Nutrição Comportamental. Achei legal, tá? Não achei, assim, nada muito absurdo, mas me deu algumas ideias de pacientes em que a gente não vai usar tanto, assim, a contagem calórica, assim, criar um esquema de metas, criar uma abordagem mais factível pra ele, sem aquela coisa tão fechada de dieta, tá? Alguns estudos divulgados aqui, falando que dietas não funcionam, são dietas restritas, então não é que as dietas não funcionam, tá? Isso eu discordo bastante. Então, comecei a ler a metodologia de alguns estudos aqui e discordei um pouquinho da autora. Mas de qualquer forma, é um ótimo livro. Dá bastante material a mais pra gente trabalhar em cima dos diversos tipos de pacientes que chegam no consultório. Por fim, esse pequenininho aqui é do meu amigo, o doutor André Lopes. Recomendo também, tá? Metabolismo Energético e Ex-Físico. Nem sei se tem ainda pra vender, tá? Tem um embaixo aqui, parece que ele tá tortinho, né? Mas ele tá normal. E recomendo muito esse livro pra vocês, tá? Pequenininho, acho que sem páginas. E fala mais sobre o mito que a gente vê, principalmente nesses vendedores de hit e aeróbico em Gordon da vida. Livros que eu não li, mas falavam muito bem. Vamos lá. Primeiro de tudo, ali em cima que eu tô lendo, Bernie Levy, Fisiologia, tá? Ele é legal, mas eu não falo pra vocês começarem nutrição com ele, porque não vai ajudar muita coisa. A parte que eu acho útil até agora pra nutricionistas é a de endócrino, talvez a muscular e a de absorção de nutrientes, claro, né? A parte do intestino ali, do estômago, com certeza é indispensável. As outras partes nem tanto, a parte de cardiologia, sinceramente, não me acrescentou muita coisa, até porque não é uma área que a gente vai trabalhar fortemente. Livros que eu não li e me recomendam muito, tá? Bioquímica de Voigt, não li ainda, mas quero ler. Bioquímica de Lustrade Harper, o que eu foliei, achei muito bom. Bioquímica clínica, tá? Esse daqui e esse daqui com correções, tá? Então, de Devin aqui, também. E o que me recomendam muito também é o Fisiologia do Exercício de Powers e Fisiologia Médica. Isso eu tô falando por quem me recomendou. Eu ainda não li e os outros eu não vi muita gente falando, não quer dizer que sejam ruins, tá? Eu é que não vi tanta gente falando sobre isso. E se me recomendam também muito bem o capítulo de proteína do Nutrição Avançada e Metabolismo Humano, ok? Bom, é isso. Várias recomendações pra vocês, tá? Espero ter ajudado. Tem mais alguns livros aqui que eu não vou falar sobre, porque eu nem comecei a ler ainda, mas também falaram muito bem deles pra mim. Quem sabe até o final do ano aí, conforme eu vou lendo eles, eu vou fazendo mais posts sobre, explicando o que eu achei, o que foi positivo e o que acrescentou e pode acrescentar pra vocês, beleza? Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.